Música Atención Música 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 Ahí nos estamos viendo como que tiene un poquito de problema para colocar la escuela izquierda Música 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 O que está listo? O que está listo? O que está listo? O que está listo? Agora o senhoras está. Trabajando nende Maldon de Rousse de Castilla. Muito curtos, cuidado os pelões com a porta. Porque por pouco era alcançado, o que é o que é que vai se torna, o que segue sendo regilete. Esse é um dos grandes amigos de Porajado de Guacante. Já a gente se emociona com essa moto porque é importante. Aí está sendo o sombra, espero que se tire para que o pelón tenha saído a porta. Nene Malo se emborrachou, o chico é muito perto. Sigue trabalhando, aí se vai. Allá se diz Enzo Charro. Sigue trabalhando o toro, se chama Nene Malo e é de Roça Castilla. E o amigo Leobardo Flores. Aí está o lazo muito corto. Vamos a passar ao centro de ruedas para que se jale um pouquinho amigo de caballo. Uma reta muito fraccionada, é importante. A ver, irmão, por aí vai ser esse grande cliente. Se trata do meu amigo Fernando González. Aí está o centro de ruedas, os payasos muito de cerca. Aí dizem como se abre os espelos. Diga o aplauso! Fuertes aplausos!